Tá toda fechada por causa do frio, tá? Isso mesmo. E aí? E aí, brother? Ó, nega. Ó. Que foi, filha? Vem cá, pai. Vem, vem cá, vem. O que ela quer? O que? Ó aqui, papai doce pra ela. Ai, que delícia, pai. Ó, tem batatinha também. Olha aqui, ó. Aí eu botei papelão aqui, forrando o chão pra ficar mais que eu... Tem que proteger, né? Aquela que eu te contei, ela veio aqui assim, me fez assim, ó. É, aquela foi assim. Qual? Eu não sei. O Zeus. O Zeus. Bom, fugiu? Fugiu. Ah, eu contei pra Claudete. É? Fugiu. O Zeus, essa aqui é a Afrodite. Aquele é o Afrodite. Tá bom, pai. Tá frio hoje, né, filha? Tá, mas ele é de quem? Ela é de quem? Afrodite. Como assim? Por que tá falando? Pai? Tu é pai dela? Sim, eu sou pai dela. Não, eu pensei que quem era o pai era o Chico. Não, o Chico é o vô. E a gente, de manhã... Imagina, de manhã, ela faz... Que bonitinho. Foi mal. Ó. Do que que era a deusa Afrodite? Era a deusa do quê? Afrodite, esse cara é do amor, né? Afrodite, a deusa do amor. Daí, por que demora, ela faz assim... Vó. Ai, que delícia, pai. Vó, dá isso... Tá com fome daí. Não, porque ela quer tirar. Quer sair? Onde é que ela fica? É aquilento? Aqui, ó. É, aqui. Parece um habitat mesmo de... Ah, é. Tá todo fechadinho por causa do frio. Botei papelão pra não entrar pro bar. Botei até lá, esse aqui. Ó, fiz até isso aqui, ó. Muito legal. Avó. Avó. É que a gente ficava pendurando uma coisa que assim era um saco quando chovia, molhava, disse para aí. Aí eu chamei o Kiko, a mãe quer uma calinha e a água daqui cai para não cair ali para dentro. Olha que legal. Aí o Kiko é macho que a mãe quer, assim já, para aí. Essa é a minha segunda. A primeira voa, quero um macho. É? Ó, daí a água desce lá e não fica antes de cair aqui, cair em cima da gente. Tá certa? É Gaspar lá, vó? Como é que é o lugar lá? É Gaspar. É Gaspar. Na Hotel Fazenda. A gente até passou. Ah cara, é pegando duas horas para cá e entra lá no que tem esse bicho. Porque ela veio para cá bem a risca. A gente saiu de manhã daqui pensando que ele deitado. A gente estava em casa de 12 graus da noite. Mas ela já veio grande, né? Ela já veio grande, né? Essa aqui veio com dois meses. Dois meses. Não é aquela coisa de adulto, né? Não. Mas ela já está formada. Aí você não consegue dar o trato com ela assim. Não tem dica. Cada bicho é diferente. Aham. Aquele bebê, o outro, rolava no... Esse aqui até com o Arthur deita ela de pé na pra cima e o Arthur faz... Viu caneco, né? É. O Arthur... Seja... Seja igual do Arthur. Ape de língua, ape de língua. Meu Deus! E não machuca, né? E não machuca, né? E não machuca, né? Porque tem gente que beija na boca do cachorro. O cachorro lambe o rabo. Então, ela não lambe o rabo. Então, ela não é tão nojenta. É. O rabo, ela não lambe. Então, não. Ô, Zé. Só esfrega nas tuas pernas, né? Ela pega o rabinho e quer esfregar em mim. Por que ela fica assim? Porque ela quer um macho. Ah, tá. Porque ela está no cio. Pode ser. Ela não pode estar ainda no cio. Porque ela tem dois aninhos. Ah, vai saber agora esse negócio de anidade de bicho? Sim. Não é assim? Com dois meses já é esperto? Ah, cara. Aqui, criadouro conosco assim, criando em casa, como domesticada, ela vai viver cerca de 60, 70 anos. Meu Deus! Ela chegaria a viver mais do que na própria natureza, né? Sim. Ela é demais. Até porque não tem os predadores, né? É o gavião que pega ela? Aham. Aves maiores são do mesmo porte que ela. Então, se ela estiver no chão, vai um jacaré? Vai obviar qualquer coisa pra pegar ela. Por isso que é bom sair de casa. Sair de casa é cultura, né? É. Planeta... Como é que é? O negócio do canal é planeta animal, né? Chega a ver se você mais... Ô, Zé, tá ruim? Então, feche. Não, pode voer. Não, pode voer. Ó, tu voeu? Ó, caiu. Já morreu o teu rolo ali. Eu despedi. Ó, bobeou dançou aqui, né? Então, a jaqueta novinha tá pegando na cadeira. É, bobeou dançou. Você já chegou a ensinar algum truque pra elas? Ela aqui? Ou elas são muito tipo... Não, elas aprendem. Só basta você ter tempo pra isso, né? É que elas não são boas, só que elas devem ter muita risca pra fazer isso. Não, não são. Não são. É só tu ter... Ó, isso aqui. Porque chega hoje, ó. Papai vai trabalhar. Vou mandar comida pra ti, tá? Vou mandar pra valer, tá? Ei, cagona. Parece que eu peguei em câmera lenta. Não é pra morder mais. O café vai ficar frio, gente. O cocô dela é sempre assim? É. É, às vezes assim. Mais verde, depende. Mas parece assim umas minhoquinhas, né? Mas é por causa do... Da batata aí. É do trato dela. Sim. Sim, mas tem gente... O cabrito, ele não é aquelas bolinhas? Sim. Porque o intestino dele faz ele ficar frio. É, exatamente. Olha lá o assunto da Regina. Vai!